Eu já não jogava o mundo, tinha o mundo inteiro Mas eu choro de casado, de outra cabelo Na barriga e tal de estela Se traz o rei as mãos, o sorriso de janeiro Esquidero, 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 esquidero Não vou me dar, né? E se der, né? Não vai me dar, né? Eu vou parar, eu vou parar Esquidero, 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 esquidero Eu vou me dar, né? E se der, né? Eu vou me dar, né? Chega, eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar Jesus Cristo, e dá, me pague, de idade Esquidero, como é que põe-se Ninguém é safada, te tira Não vou ler, não vou falar, não vai fugir Porque eu lembro, mas eu lembro Eu vou parar, eu vou parar 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 Eu vou parar Eu vou parar, 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 eu vou parar O que é isso? A CIDADE NO BRASIL